Não trate como prioridade uma pessoa que te trata como se você fosse um step, como se você fosse assim, como se você tivesse em segundo plano, como se você fosse uma opção de cardápio. Gente, veja, tem certos momentos da vida, talvez não momentos tão importantes, mas momentos do dia a dia mesmo, você pode ficar doente, você pode ter um problema, etc, etc, mil coisas que acontecem. É nessa hora que a gente vê quem se importa com a gente de verdade, quem que tá ali que fala assim, poxa, ela tá meio quieta, vou ver o que tá acontecendo com ela. É nessa hora que você vê quem são os teus amigos, quem se importa de fato com você. É a hora que você fica off, principalmente agora com rede social, que a gente tá o tempo todo online, o tempo todo falando com as pessoas. Você ficou off, quem se importa com você, obviamente vai aparecer. Não vai passar um feriado inteiro sem nem dar as caras, indo pra balada, pra bebedeira, pra praia, surfar, andar de moto, sei lá o quê. Porque a pessoa, ela vai, mesmo fazendo tudo isso, ela vai dar um jeito de falar com você, não tem desculpa. Hoje com WhatsApp, com tecnologia, tem vários meios da pessoa falar com você. Então, eu sei que eu tô até meio séria falando aqui, mas vamos combinar, gente. A pessoa some e desaparece dias a fio, não manda uma mísera mensagem. Aí depois vem como se nada tivesse acontecido, não é irritante? Aí eu acho isso muito irritante. E eu escuto muito isso, e eu já passei por isso também. É claro, quando você tá no começo de uma relação, né, com as coisas ainda tão ali, meio, né, vai ou não vai, uma coisa meio assim, você até releva, mas mesmo assim, é uma coisa que você fala, mas se a pessoa se importa mesmo, se a pessoa tá interessada mesmo, ela vai dar um jeito de mandar uma mensagenzinha, que seja uma piadinha, tu sabe? Só pra dizer assim, olha, eu tô aqui, alguma coisa a pessoa vai fazer. Então, o que eu vejo muito são mulheres, de uma forma geral, dando assim uma importância, colocando a outra pessoa em primeiro plano na vida dela. Até com relação aos compromissos, aos agendamentos dela. Ela molda a vida dela de acordo com a agenda daquele homem. E ela fica achando que ela precisa fazer tudo, tudo ela precisa aparecer, ela precisa postar foto, ela precisa mudar o status, ela precisa enunciar onde que ele vai tá lá, ou seja, ela, como se ela tivesse um trem em cima dos ombros, ela precisa fazer tudo pra aquele homem notar a presença dela, pra aquele homem vir procurar, pra aquele homem fazer alguma coisa. Ai, gente, eu acho isso tão cansativo, acho isso tão chato, né, chato? Ai, eu acho, gente, eu acho. Eu fico aqui pensando, nós estamos batendo um papo aqui, e quem tá passando por isso vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo aqui. É um saco. Então, eu acho que quando começa a ficar desse jeito, quando você, porque a gente sente, né, a gente sente um negócio lá dentro. Eu arrisco até dizer que em mim, lembrando aqui da minha época, me aflorava até um sentimento assim meio... Serial killer, sabe assim? Que eu fico, eu viro um demônio. Eu não sou aquele tipo que vai pra cama chorar. Não, eu viro Jason. Sexta-feira, 13. Sabe qual é que é? O lago do Jason. Eu viro aquilo. Então, eu lembrando da minha época, eu fico, gente, eu ficava com ódio da pessoa. Ficava com ódio da pessoa, eu já rogava praga na árvore genealógica dele inteiro. Terinha. Não tinha isso muito comigo, não. Então, eu acho que quando a gente percebe que isso tá acontecendo na vida da gente, é a hora que a gente tem que dar uma recuada. Porque na recuada, é que a gente tem a prova dos nove, se realmente a pessoa tá se importando ou não. Porque se a pessoa tá se importando, a pessoa vai se ligar, vai falar assim... Ela tá estranha, ela tá esquisita, ela tá escapando por entre os meus dedos. E se eu não fizer alguma coisa rápido pra segurar essa mulher, ela realmente vai escapar. Entendeu? E ela vai me dar o pé na bunda e eu vou ficar depois com aquela cara. Sabe aquela cara que a gente faz quando eu falo o pé na bunda? Gente, vocês me desculpem, homens. Vocês são que eu tô conhecendo cada xingo aqui, vocês não têm noção. Vocês me desculpem, homens. Os vídeos que eu faço, quando eu falo assim, né, pra gente largar a brasa nos cabra, não é uma coisa generalizada, não é uma coisa sem controle. Não é isso. Porque tem muito homem que é legal. E até o fato do homem não querer estar com uma mulher é um direito que ele tem de não querer, de não gostar, de não estar naquele momento, naquela fase. Mas quando o homem não está naquela fase, fica embromando, é o famoso não pode não sair de cima, o que eu faço? Eu fortaleço essa mulher pra que essa mulher se posicione e queira o melhor pra ela. E não aceite aquela coisa meia boca, entendeu? Então, homens do meu planeta Terra, não é pra todo mundo esses vídeos. Não fique achando que eu tô destilando veneno aqui, não é isso. Não é isso. Esse canal é dedicado pras meninas, né, que se relacionam com meninos, ou meninos que se relacionam com meninos, ou meninas. Enfim, é pra todo mundo, tá, gente? Mas o meu intuito aqui não é semear ódio entre as pessoas, muito pelo contrário. O meu intuito aqui é unir os casaisinhos. Como eu já falei, eu sou uma fumadinha encarnada, gente. Eu quero unir, eu quero que dê certo. Mas tem homem que realmente é nocivo. Aí, esses, esses eu largo brasa. Esses eu não tenho peninha. Titia não tem peninha. Titia acaba com a raça, mesmo. Então, quando você começa a perceber isso, essa coisa que parece que você tá tendo que se esforçar muito pra coisa andar, é hora que você tem que dar uma recuada. Porque se ele realmente tiver interessado, seja, ele vai falar, fiz merda. Eu preciso resolver aqui, eu preciso dar um jeito. Porque se não, essa mulher, que é um achado, é uma joia rara, esta moça, eu vou perdê-la. Então, aí é a hora que ele engata mesmo, no sentido da palavra. E faz a coisa acontecer. Agora, se realmente ele não estiver nem aí mesmo, o fato de você, de repente, dar um passo atrás, é claro que você vai instigar o homem. Porque o instinto caçador do homem, na hora que você recua, a tendência é que ele vá atrás. É que nem cachorro quando você corre. Quando você corre, o cachorro faz. Ele corre atrás, não é? O homem é a mesma coisa. Mas isso também é fogo de palha. Porque ele corre um pouco atrás, mas aí logo ele volta no mesmo comportamento. Então, você vai perceber isso. Eu acho que a mulher tem que ficar ligada. Ela tem que ficar ligada nessas coisas. E não ficar perdendo tempo com pessoas, com homens, ou homens com mulheres, que ficam tratando o outro como se fosse ali um step de carro, sabe? Ah, eu não tenho nada pra fazer, então vem aqui. Ah, hoje eu não... Sabe, hoje meus amigos não foram beber, não teve festa, não teve balada, então vem aqui. Não, eu pra mim, eu sempre quis uma pessoa que cuidasse de mim. Não que eu não cuide de mim, eu cuido. Mas cuidasse, entre aspas, em outro sentido, e que me tivesse em primeiro plano. Que me colocasse em primeiro lugar. Claro que a pessoa tem outros interesses, outras coisas, mas no quesito afetivo, no quesito menininha, era a titia aqui em primeiro lugar, entendeu? Não era o harem, porque tem homem que faz um harem. Não, não era isso. Era eu lá, a primeirona. E é isso que eu quero pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã.